O Santos recebeu a equipe de Francana no CT Rei Pelé pelo Campeonato Paulista de Futebol Feminino. O jogo foi de muita marcação das meninas de Franca sobre as sereias. Vido a forte marcação, logo aos 10 minutos do primeiro tempo, o árbitro Luciano Alves de Lima marcou falta dentro da área Santista. Maurini cobrou, mas o chute foi direto na barreira. Aos 22 minutos, foi a vez de Francana dar trabalho para a defesa Santista. Em outra cobrança de falta, Pitty mandou para fora. Logo no início do segundo tempo, Maurini bateu falta forte e a bola explodiu na trave. Aos 34 minutos, a melhor das chances das sereias. Depois de passe de Maurini, Thaís cabeceou para dentro do gol, mas não valia mais nada. O assistente já levantava a bandeira, assinalando o impedimento. Final Santos 0, Francana também 0. Mesmo com o empate sem gols em casa, o Santos se mantém na liderança do Grupo 4. As sereias ainda seguem invictas nesta competição e na temporada. Cubana, como que você avalia esse resultado aqui fora de casa? Foi um grande resultado. Sabemos que seria difícil jogar aqui na casa delas, mas o nosso intuito era marcar muito bem e saímos contra-ataque. A equipe fez muito bem esse papel, treinando a semana inteira. E saímos aqui com o resultado excelente para a gente, que o empate nos garante ali entre os dois primeiros na chave. Então como que você avalia esse empate fora de casa? É um bom resultado, né? A gente vai brigar por seis pontos com o Santos. E dos seis agora restam mais três, a gente pode sair com quatro pontos. Visto que o outro jogo será lá em Franca. A gente espera, sabendo respeitar a equipe do Santos, que sempre tem bons resultados fora. A gente espera lá dentro de casa sair com um resultado mais positivo que o de hoje. Que hoje também foi bom, 0x0 fora de casa é sempre bom. Thaís, o que você achou desse resultado aqui? E esse 0x0 em casa? O resultado assim para o nosso trabalho é ruim, né? Porque querendo ou não, nós queremos a vitória. Mas dedicação, acho que isso não faltou. Lutamos até o final, mas infelizmente o 0x0 ficou aí para os dois times. Mérito delas também, né? Que não pararam de lutar, foram até o fim. Deram trabalho também para a gente. Mas queríamos a vitória logo para fechar os três pontos e se distanciar um pouco dos outros times. O que você achou desse empate em casa? Sim, pelo resultado foi um empate ruim, né? A gente joga em casa, a gente tem feito bons jogos aqui. Não que hoje não tenha feito, mas também tem que valorizar o adversário. O adversário vem numa proposta de jogo mais defensiva. Se postaram bem, se posicionaram muito bem. Tiveram uma força muito forte aí nas bolas aéreas. Impediram as nossas bolas que entrassem, né? Onde nós tínhamos projetado. Nós tentamos mudar. No segundo tempo a gente tentou jogar um pouquinho mais por baixo com a Eriquinha. Principalmente que tem uma característica de uma apoiadora aí que enfia bem as bolas. Mas elas tiraram esse espaço também. O fato do gramado também estar bem acidentado. Dificultou o nosso toque de bola. Dificultou um pouquinho o nosso trabalho. Porque o nosso time é muito técnico. Cria muitas possibilidades. E o gramado ruim acaba prejudicando. Então assim, não foi satisfatório. Mas a gente sabe que nessa fase aí os jogos são muito iguais. São muito difíceis. A gente tem que ter o bom senso de saber que elas também... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto